Supersoja, uma variedade que está sendo experimentada em áreas com baixo teor de argila e ainda para índices pluviométricos adversos. A variedade vem sendo testada em áreas onde o teor de argila é baixo, o que é considerado crítico quando se refere à umidade do solo. O objetivo é oferecer ao produtor mais uma opção da cultivar e principalmente condição de plantio em áreas arenosas. Assim o trabalho começa em parcelas comerciais com um trabalho de perfil de solo. Que era uma pastagem, nós preparamos o solo, distribuímos calcário, reviramos esse solo com arado aiveca, aí depois nós distribuímos novamente o calcário com fosfato e gesso. Aí nós incorporamos com a grade leve e foi plantada só. A argila é abaixo de 10%, então a gente fez esse trabalho para que a planta consiga aprofundar mais as raízes, para ela não sofrer tanto uma possível estiagem. Desse lado foram 90 hectares plantados dentro desse trabalho experimental, sendo realizado com esta variedade, que ainda não se sabe exatamente qual é. Desse lado de cá, outros 90 hectares plantados exatamente no mesmo dia e pela altura, a gente pode perceber a grande diferença. Aqui é a anta 82, bem conhecida. As variedades, as plantas desse lado já estão com vagem e do lado de lá, elas ainda estão somente com a flor. Agora resta esperar o momento de colheita para ver os resultados. O sistema radicular da soja é constituído de um eixo principal e grande número de raízes secundárias, sendo classificado como sistema difuso. Então, o comprimento das raízes pode chegar até 1,80m, vai depender do tipo de solo e da cultivar. A maior parte delas se encontra a 15 centímetros de profundidade. Essa soja, ela é da família das antas. Então, qual que é o nome dela mesmo, nem nós sabemos, porque nós descobrimos ela na lavoura de um amigo. Então, é um teste que nós estamos fazendo. No comparativo, a diferença das duas áreas é grande, mas são variedades diferentes. A super soja, assim como vem sendo chamada, tem ciclo médio. A intenção é que você leva ela para uma área de primeiro ano, como é aqui, e com um índice de argila baixo. O plantio vem sendo desenvolvido em áreas diferentes, porém todas com as mesmas características. Passagem degradada com baixo teor de argila, em regiões que tem um pouco menos de chuva, precipitação é menor. Nós temos ela, além dessa área aqui, em mais três locais com baixo teor de argila. Então, nós vamos estudar e vamos ver a colheita, que no final, o que vai mandar é a produção. Se a colheita atender as expectativas para continuar com o experimento, novas áreas devem receber a semente. Essa semente que será produzida aqui, a intenção é distribuir ela para regiões, talvez, de Serranópolis. Essa cultivar é opção do produtor. Nós temos ela em condições bastante adversas, que pegou muita seca agora. E ela está melhor do que as outras no comparativo. Ela está suportando mais a condição climática, principalmente...